Gente, vem assim O que é isso, gente? Caso mudada Chique demais, viu? Tá vergonha isso daqui, viu? Vem assim Meu orgulho caiu Quando subiu alto E viu o inferno Vem pra piorar Tá tocando no marão Oxe, filho, assalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não consegue De novo eu deixando esse mar Apogando a saudade E não quero ser Vem assim Vem assim Vem assim Vem assim Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh A vontade de você me virar Vou roteir Vem assim Vem assim Vem assim Vem assim Maldito sentimento Maldito sentimento Que nunca se acaba Vem assim Maldito sentimento Vem assim Vem assim Vem assim Oh, 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 oh A vontade de você me virar Não é me avisar Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo Começa o minhas Vem assim Oh, 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 oh Eita, estou brand new Pode ir mais, hein?